Era uma vez um menino e uma menina Ele, João e ela, Maria Que brincando de amor Juravam se casar um dia E aquele amor de sonho e brinquedo Cresceu para eles tão belo e profundo Depois de casados, João e Maria Vivia o maior amor deste mundo Mas para eles tudo se acabou Quando o primeiro filho nascer Na hora do parto Maria Foi chamada por Deus E o João que foi tão feliz Hoje não passa de um João ninguém Vivia no mundo sofrendo sozinho Não ama e nem quer ser amado também Que história boa acabei de contar Muito sem graça e te amei tão vulgar Porém minha mente e o meu coração Desta história jamais me esqueceu Pois a Maria era meu bem E o João na história sou eu E o João para ele E o João é meu bem Tchau, tchau.